Maria Alcâteria Atoli Hirakne, bem-heira, participa a grande entrevista e a ZMTV, que em talongruano recingue o fulano e a bebora dele. Secretário-Geral do Partido Freitalein Hatete, oitavo governo tem que bucar no harifuku no los o se problema não iria, no Nelabele continua a loter os povos. É normal, é normal quando o governo irá funcionar, quando o governo iria problemas, tem que harer no los ni fuku não iria. Há um mito, identifica o fuku não iria, tem que até a saifuku não. Se continuou a detenir-se, é povo-maksuou-se-teiro-se-na-fate. Há se felicitá o governo iria e-ra-bunelação. Não, não é o xirnil, é o problema da ANP, nós o Fritalein. Fritalein agora re-organiza a agerda. Há to a banalha ele, sabe? Antes, o primeiro-ministro da Arumata-Groa-Kateti, e encerrar a remodelação da estrutura oitava do Governo Constitucional. O de Açai, ministro Balo, nebela a capacidade e ato lidera o Ministério. Felicitas Borges, Jacinto Fuga, Giamen.